Ouro e pancada vindo, já caiu um lá, quem é que caiu? Atos, tem que ser de Sabaldi esse corno. Só tô pegando quem cai né? É, o pessoal joga no grupo. Atos já levou um tombinho, o couro e pancada segue subindo na bike, Guilherme, cachorro de madame também. Eu tô jogando essa cidade pra Rony Soura, viu? Bora, filho! Bora! Bora, coxinha! Vai, cachorro de madame! Corro e pancada, tá passando mal? Baixou a pressão? Baixou a pressão. O que o povo de Sabaldi anda caindo lá, cara? Opa, caiu também. Segura. Corro e pancada, passando mal? Opa! Cachorro de madame, cadê o ato? Caiu! Cadê? Ô, nenê, o que aconteceu? Vai, dois! Nem com bomba. Nem com o resto da braba. Caiu, né? De novo, só pra variar. Comprar terreno.